Gustavo Lino Gata me liga, mais tarde vem balada Quero curtir com você, na madrugada Não sabe o lar que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima, se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som Que hoje vai rolar Gata me liga, mais tarde vem balada Quero curtir com você, na madrugada Dança, vou lá Até o sol ganhar Gata me liga, mais tarde vem balada Quero curtir com você, na madrugada Dança, vou lá Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga, mais tarde vem balada Gata me liga, mais tarde vem balada Quero curtir com você, na madrugada Dança, vou lá Até o sol ganhar Gata me liga, mais tarde vem balada Tem Gustavo Lima, até de madrugada Dança, vou lá Que hoje vai rolar